E olha só que dormitório bonito, olha onde é que eu tô, na cozinha inteligente que não tem só cozinha, não tem dormitório também, né Paulo? Dormitórios, uma variedade de dormitórios, cozinhas, aritimistas, esse dormitório, dormitório Reservila, com portas em veneziana, laqueado, branco, tem várias tonalidades de cores, além disso, fabricação própria também, você pode fazer as medidas, todos os vendedores estão projetistas, seu projeto vai ser elaborado na hora, com atendimento VIP, todas as lojas com estacionamento. Gente, o que é gostoso aqui da cozinha inteligente? É isso, é um pessoal super simpático, atendimento de primeira pra você, vários fabricantes aqui você encontra, então você quer uma cozinha norma, você tem uma Todesquina, uma Adelano, você vai encontrar, os dormitórios também, como nós mostramos. É isso aí, na parceria forte com os grandes fabricantes, pra ter um preço ótimo para o nosso consumidor. Legal, agora a gente vai mostrar uma cozinha que vende, gente, como vende? A gente fala de Bianca, o nome é uma graça, né? Bianca, olha só que cozinha maravilhosa. A Bianca está saindo quanto? Seis pagamentos de R$160, nessa composição, a porta dela MDF tem cinco anos de garantia, você vai ganhar de brinde três banquinhos. Tá vendo? Gostou dos banquinhos? Deixa eu vir aqui na janelinha, gente. Olha só, os três banquinhos de presente pra você, mais a cozinha também, olha, por seis parcelas de R$160, e ela está completa, tem até a mesinha acoplada aqui. Eles estão de segunda a sábado, às 9h às 20h, domingo às 10h às 18h, essa loja é Rebouças, 210 Pinheiros, com estacionamento na porta. Avenida Paz Baus 956, na Moca, Rua Tão de Vaz 2014, Tatuapé, Chapinterá, Canduva, Arco 118, telefone 291-5295. Cozinha inteligente, corre! Aproveite, chegou a hora, hein?